Seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre dificuldades de ler algumas palavras da Bíblia. Exatamente. Então, peço que você se inscreva nesse canal, assine as notificações. Na descrição do vídeo você encontrará meu curso de grego, também encontrará um curso de teologia, um valor muito acessível, pagamento único. Então, fica uma indicação. Também peço que se torne membro do canal para ter acesso a aulas de grego, hebraico, crítica textual. Só se tornar membro, R$20,00 por mês. Vamos ao vídeo. Essencialmente, uma pessoa comentou aqui no YouTube, aqui na minha lista de YouTube, mas eu não estou conseguindo achar o comentário, porque eu acho que eu dei um like, alguma coisa, respondi e eu não consegui achar. Mas a pessoa falava o seguinte, para quem tem dificuldade com a Almeida corrigida fiel, a tal Bíblia, a determinada Bíblia, ela é muito melhor, porque ela é muito mais fácil de ler. Tá, vamos lá. Eu particularmente penso que essa é uma mentalidade um tanto quanto preguiçosa. Por quê? Não é porque você achou uma ou duas palavras difíceis no texto que você vai deixar de ler ele. Não é? Eu particularmente não acho, eu nunca achei a Almeida corrigida fiel, eu nunca achei a revista corrigida de 1995 a leitura difícil. Eu sempre achei muito difícil a Almeida atualizada. A linguagem, não estou falando de texto, não estou falando de tradução. Eu falo a linguagem, eu abri a Almeida atualizada a segunda edição em 1992 e tinha muita palavra lá que eu tinha dificuldade de entender a lógica do texto e por aí vai. Mas eu nunca tive dificuldade, por exemplo, com a revista corrigida de 1995. Eu nunca tive dificuldade com a Almeida corrigida fiel. Eu acho a Almeida corrigida fiel uma tradução melhor e mais atualizada, por exemplo, do que a própria revista corrigida de 1995. Claro, porque ela passou por uma revisão em 2011, ok? Mas o que eu quero tratar nesse vídeo aqui é o seguinte. Ah, então se você achou lá duas, três palavras difíceis ou uma expressão que seja difícil, que você não conhece no texto, numa bíblia, você vai trocar ela por uma bíblia que tem uma leitura mais fácil? Tudo bem. Se eu for seguir por essa lógica, então, por exemplo, esse livro aqui que eu estou lendo, ah, eu estou no primeiro volume ainda, falta pouco para terminar ele, Grandeza e Decadeza do Fério Romano, eu encontrei meia dúzia de palavras difíceis. Como é que eu faço para trocar esse livro aqui? Porque só tem essa edição em português. Como é que eu faço? Eu vou pegar esse livro, vou deixar ele de lado e vou comprar outro livro. Vou pedir para vocês me ajudarem a comprar outro livro. Caso alguém quiser fazer alguma doação de um livro, alguma coisa, é só entrar em contato comigo ou quiser fazer alguma doação de dinheiro também. O link está na descrição, dá um apoio aí para o nosso trabalho. Então, quer dizer que eu vou abandonar esse livro e vou esperar vir uma edição mais atualizada? É isso que você está me dizendo para fazer? Porque se eu faço isso com a bíblia, eu vou fazer isso com outros livros. Entendeu? Então, o que acontece? Ah, mas, ô professor, o livro você só tem uma edição, então não tem para onde correr. Agora, a bíblia não, a bíblia nós temos 500 mil e tal. Não, entenda o seguinte, a gente tem que ter uma mentalidade de avançar, de avançar, não recuar. Avançar. Como assim? Você vai se negar a ler uma das melhores traduções, uma das traduções mais precisas em língua portuguesa, que é ao meio da corrida fiel, simplesmente porque você achou duas palavras difíceis? Não, meu amigo, não, não. Você vai recuar, você vai se negar a ler. É isso que você está dizendo só porque é difícil? Assim como eu me negaria a ler esse livro, que só tem essa edição, porque ele tem 5, 6 palavras difíceis? Pelo amor de Deus, gente. Entenda o seguinte, que você encontrar uma palavra difícil, uma palavra que você não conhece, um texto, seja ele qual for, é só você fazer o seguinte, pega um dicionário de língua portuguesa, esse aqui eu achei no lixo, esse dicionáriozinho aqui, ele não tem nem introdução, nem sei qual o dicionário que é, eu achei no lixo e eu uso, é um dicionário pequeno, achei no lixo, eu uso, tive que encapar, colocar a folha de papelão, colocar o papelão, usar a cola e colocar um durex assim, para poder usar. Entendeu? Eu uso, eu abro, eu encontrei a palavra mandrião, falei, cara, o que significa mandrião? Porque o Antônio Vila sempre falava isso do Bolsonaro, o mandrião. Eu nunca parei para traduzir, aí quando eu trombei com a palavra no livro, mandrião, nesse livro aqui, aí eu fui ver o que significa, significa alguém que é preguiçoso, insolente, agora não entendi o que o Antônio Vila estava falando. Então, só se eu for me negar a aprender uma palavra difícil, ou duas palavras difíceis, ou porque o texto traz palavras difíceis, você está se negando a avançar no seu conhecimento, a melhorar o seu vocabulário. Então, por exemplo, a Almeida Corrida Fiel tem um vocabulário difícil, eu acho que isso é um mito, mas tudo bem, a Almeida Corrida Fiel tem um vocabulário difícil, então você não vai ler ela, então você está se negando a aprender palavras novas, que te ajudam a compreender, que te ajudam a melhor expressar um pensamento, talvez no futuro, porque quanto mais palavras você souber, melhor, porque se for nessa lógica, você vai ter que se negar a ler muitos livros, então você nunca vai aprender a ler um livro direito, por quê? Porque vai ter um monte de palavras lá que você não sabe, e aí, nesses dias atrás, uma pessoa comentou no meu canal aqui, e falou assim, Adolfo, professor Adolfo, cuidado com a palavra verão, porque ela tem uma, ela tem um uso mais restrito do que você está falando, agora, eu não sabia disso, alguém me chamou a atenção, só por isso, o cara deu um puxão de orelha em mim, eu vou lá, vou excluir o comentário do cara, não, isso aí é chamada de, questão para conhecimento, e é o que eu estou tentando trazer para você, você que assiste esse vídeo, se você vai preferir uma tradução de linguagem mais fácil, tudo bem, não tem problema, mas assim, você se negar a utilizar uma das melhores traduções em língua portuguesa, só porque você acha, ou te disseram que ela é difícil, aí você está entrando num campo, num campo confortável, e no conforto você não evolui, você evolui no dia a dia da correria, no calor da batalha, os grandes soldados e grandes guerreiros, são forjados na batalha, não é no descanso, não é na vida boa, a vida boa é resultado disso, é resultado das batalhas que você venceu, então se você quer, se você quer avançar melhor, melhorar, ser um grande pregador, ser um grande estudioso, você vai ter que caminhar, talvez aprender palavras que são mais difíceis, e isso vai mudar seu jeito de falar, isso vai mudar seu jeito de se expressar, isso vai mudar a maneira como as pessoas te olham, simples assim, então, por que que eu gosto da Almeida Correia de Féu? Literalmente, porque é uma boa tradução, por que que, por que que eu não me deixo, não me deixo esquecer, de ler esse livro, porque tem palavras, algumas palavras difíceis, lembrando que ele foi traduzido em 1960, então, veja que tem palavras aqui, que não estão mais usáveis no dia a dia, mas por isso eu vou deixar de ler esse livro, e outras, são cinco volumes, quantas palavras, devem ter ao longo desse texto, que eu não conheço, então, eu acho que a gente precisa de humildade, e de, não sei se a palavra sagacidade, se enquadra aqui, mas a gente precisa de um pouco de, de resiliência, para, para, para seguir em frente, porque se você desiste já na primeira, aí a gente não pode fazer mais nada, aí eu não posso fazer mais nada por você, o que eu posso pedir para você, vai assistir outros vídeos, vai, vai fazer outras coisas, mas é isso, né, entendeu, então, eu peço que se esforce, você tem que estar se esforçando, o músculo, ele cresce no esforço, o conhecimento, o cérebro, ele se cresce no esforço, então, você tem que se esforçar, e o conhecimento, ele advém de alguma dificuldade, opa, bate num texto que eu não conheço, vai lá, dá uma pesquisada, dá uma coisa nova que você aprende, talvez você possa usar isso até, num sermão futuramente, e assim vai, e assim vai, porque, se eu fosse pensar dessa forma, eu nunca ia estar, nunca teria metade dos livros que eu tenho, por quê? Porque, metade dos livros que eu tenho aqui, estão tudo em inglês, os principais livros que eu tenho, que estão em inglês, ah, mas eu não sei inglês, para que eu vou aprender? Hã? Para que eu vou aprender? Então, você entra num ciclo de, num vício de conforto, e o conforto não são para os estudiosos, o conforto não é para o cristão, o cristão, o cristianismo, ele cresce, olha só que louco, eu saí da questão de conhecimento, de usar uma vida, e estou indo para a questão do estilo de vida do cristão, o estilo de vida do cristão, ele cresce, ele cresce nas dificuldades, na pobreza, ele não cresce no conforto, o conforto é o maior inimigo, do cristão, porque quando o cristão se sente confortável, é aí que ele cai, quer ver um exemplo claro? Império Romano, quando os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, o cristianismo cresceu vertinosamente, e crescia, 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 e ele se desenvolvia, quando o imperador Constantino tornou o cristianismo religião oficial do Império, o cristianismo ele deixou de crescer espiritualmente, e aí ele passou a ser uma religião comum, e as pessoas perderam, ao longo do tempo as pessoas perderam o sentido de ser cristão, entendeu? Então, o conforto, ele é necessário, a gente precisa de conforto, a gente precisa de paz, a gente precisa de tranquilidade, mas, o ser humano, ele cresce no meio das dificuldades, e não importa que seja a dificuldade de ler um texto bíblico, porque traduções mais fáceis, e aí voltando ao tema das traduções, voltando às traduções, traduções mais fáceis, elas são mais confortáveis de ler, beleza, mas muitas vezes, elas perdem a nuance, de uma boa tradução, de um grego, de um hebraico, a NTLH é bem fácil de ler, mas quantos textos ela é bem mais interpretativa, e ela é menos fiel aos originais, como assim? Ué, Mateus 7, 21, lá traz a palavra mal, apartáveis de mim, vós que praticais o mal, beleza, só que ali, a palavra mal, o mal é uma palavra muito ampla, ela serve para muita coisa, só que o texto lá em Mateus 7, 21, ele é específico, se você abrir qualquer dicionário de grego lá, ele vai trazer o termo anomia, se você pesquisar em qualquer dicionário de grego, a palavra anomia, ela é um termo específico, assim como o homem da iniquidade, que é a palavra anomia, traduzida como iniquidade, muito bem traduzida pela palavra iniquidade, e não é uma palavra que a gente utiliza todo dia, mas só para vocês terem um exemplo, só para terem ideia, quando eu traduzo anomia por mal, ela é uma palavra mais ampla, então eu pego tudo aquilo, qualquer mal que a pessoa fez, vai ser contado no dia do juízo, ok, só que, ali naquele texto específico, falando sobre aqueles que se dizem servir a Deus, e que vão estar de fora do céu, naquele grande dia, é porque eles praticavam a anomia, a anomia não é um mal propriamente dito amplo, mas sim uma questão específica, um termo técnico específico, então assim, quando é traduzido por iniquidade, você consegue dentro da língua portuguesa, abrir um dicionário de português, e achar o significado de iniquidade, mas se você procura a palavra mal, ela é mais ampla, então você perde uma busca, uma essência do que verdadeiramente a Bíblia está dizendo, simplesmente porque você escolheu uma tradução mais fácil, e aí? Entendeu? É essa, esse é um dos meus maiores problemas, com traduções mais dinâmicas, com traduções que diminuem o vocabulário da Bíblia, porque a Bíblia é um convite à elevação, aí tá, mas nós só estávamos falando de tradução mais fácil, de uma tradução mais moderna, mas essa é uma tradução fácil, é uma tradução moderna, não são todas as palavras que você vai desconhecer, e mesmo que você encontre, é só ter um dicionariozinho do seu lado, ó, não sai daqui, esse dicionariozinho não sai daqui, se ele não está aqui, ele está em alguma prateleira perto de mim, para quando eu precisar, você pode pesquisar no próprio celular, o que significa tal palavra, isso te ajuda a crescer, isso te ajuda a ter vocabulário, isso te ajuda a evoluir, e eu acho que esse o foco, é esse o princípio, um abraço a todos, Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado desse vídeo, e volto aqui, se você quer crescer, se você quer evoluir, na descrição você encontra um curso de teologia muito bom, muito bom mesmo, com mais de 95 matérias, para o pagamento único, você pode parcelar no cartão, você pode se tornar membro do meu canal, para ter acesso a videoaulas, para ser alguém que apoie o meu trabalho, e se claro, quiser fazer alguma doação, ou quiser conversar comigo, meu telefone está na descrição, um abraço a todos, Deus abençoe vocês, e sim, até o próximo vídeo. Tchau, 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 Tchau,